E um homem acabou preso aqui em Erechim após tentar furtar um estabelecimento comercial no bairro Novo Horizonte. Foi na noite dessa terça-feira quando a Brigada Militar se deslocou até a rua Fausto de Moliné, do bairro Novo Horizonte, aqui em Erechim, para verificar um furto a um estabelecimento comercial. Os policiais chegaram no local e encontraram os autores do crime ainda levando objetos. Diante do fato, o homem de 44 anos, que foi flagrado nesse local roubando, foi levado para a delegacia. Ele recebeu os procedimentos cabíveis e logo após foi encaminhado ao presídio estadual aqui em Erechim, onde permanece à disposição da Justiça. A criminalidade cada vez aumentando mais.